e aí chegou gordinho nossa gente não é o papai noel o que olha gente eu queria muito isso meu Deus obrigado amor muito obrigado muito obrigado Enquanto isso estou por cá gente não repara bagunça pelo amor de Deus é só bagunça mas eu tô com essa roupa não é meu look do Natal não tá já vou logo avisando esse vestido vermelho é o que eu uso sempre para tirar as nossas fotos do Natal quem vê a foto linda de frente não repara isso aqui vira 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 olha aí aí por isso que eu tô assim mas eu tô fazendo uma make aqui ó bem maravilhosa que já já eu vou colocar meu look inclusive quem escolheu meu look do Natal foram vocês lá no Instagram então é muito importante que você me siga lá no Instagram também porque eu faço várias coisas interativas com vocês eu vejo lá nos stories tá bom e minha mãe que me deu o presente de Natal antes do Natal mas eu amei porque eu já posso usar hoje mesmo olha que linda é aquelas sandálias de amarrar assim o pé amei meu contrato com SBT a Globo tá fechado valeu Natalinha e a mamãe noel preparando os presentinhos eu terminei já galera é só uma lembrancinha né Qual que é o meu gente o teu você já ganhou tá indo também com o meu aqui é o meu ó ó aí tem vizinho pá a gato eu falei que ele tá com cara de rico gente só cara o meu bolso a gente consegue comer primeiro gente porque na casa só pode comer meia-noite aí na sua casa é como gente come qualquer hora ou só se for meia-noite alguns momentos depois E aí mamis ele já tá nossa você tá muito linda muito obrigado esse daqui é para você olha tu para de graça que você sempre faz caraca gente cheirozinho chegou quem tava faltando tu tá bonita calma onde o abraço primeiramente É uma lembrancinha, tá, irmã? Gostou? Obrigada, irmã. Arrasou, bonita. Aplausos. Felipe disse que ia fazer bumerangue. Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. Dança e come a rabanada. Meu Deus. E aí, carabinho? Cheguei, chegamos. Só o que a gente traz pra ceia? Sorbete. Sacanagem, né? Aham. E aí, carabinho? E aí, chogro? Aí, vó, que eu trouxe pra ceia. Ah, é pra tu? Presente. Natal que encaixa tão real, que cai até a neve, ó. Não acredito. Nilza, só me fala uma coisa. Aqui ainda é só depois de meia-noite? É. Depois de meia-noite. Tá vendo, gente? Eu falo pra vocês. A árvore do você, Len. Parece até uma seta, gente. Apontando pra Jesus. Hoje eu quiser que você não vai morrer, porque eu faço ouvir o choro do bebê. Eu não tô querendo. Feliz Natal! Valeu, Natalina. Feliz Natal, meus amores. Esse foi um pouquinho do que rolou no nosso Natal. Espero que vocês tenham gostado. Eu ganhei o mesmo presente esse ano, né? O quê? Você. Todo ano eu te ganho de presente. É um fofinho isso. Um beijo gigante pra vocês. Se inscreve no canal. Curte muito aí o vídeo. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Um beijo e tchau!